Louvem ao Senhor. Emmanuel. Bom dia e vença hoje. Povo de Deus, juntem-se a mim para agradecer ao Pai do Céu. Juntem-se a mim para adorá-lo pela vida que viveu nosso Pai no Senhor, o profeta Tiba e Joshua, de abençoada memória. O homem que viveu a vida sem oscilações. Um só caminho. Um só trabalho. O caminho é o Senhor Jesus Cristo. O trabalho é falar sobre Jesus. Para o profeta Tiba e Joshua, tudo era sobre Jesus. E a vida que ele viveu refletiu esse princípio. E hoje, este ministério é para falar sobre Jesus. E me ajude também a glorificar a Deus, levantando sua mão e dizendo obrigado, Deus, pela vida da nossa mãe no Senhor, a pastora Evelyn Joshua, que continuou na missão que continuou de falar sobre Jesus. E os sinais e maravilhas continuam a acompanhar o que ela disse. porque Deus permanece. Porque Deus permanece comprometido com ela. E eu também quero agradecer a Deus Todo-Poderoso por sua vida, pela graça que você tem de estar na presença de Deus esta manhã. levante sua mão e diga obrigado, Jesus. Agora podem se sentar na presença de Deus. Espectadores de todo mundo, obrigado por se juntar a nós. É hora de mergulhar na palavra de Deus. Estou aqui esta manhã para encorajar a sua fé, para fortalecer o seu desejo e sua determinação para continuar a correr a corrida direta a Deus e terminar bem. você está correndo a boa corrida com Deus ou você escolheu alternativas por causa da tensão e da pressão, por causa da perseguição, por causa do desafio pessoal? Como está a situação em sua vida que está desafiando a sua fé em Deus? O profeta Tipe Joshua dizia que devemos saber que a situação que estamos enfrentando como cristãos não nos oferece nenhuma alternativa além da fé em Deus. E vai ser necessário essa fé em Deus para se libertar da multidão que não crê. Diga ao seu vizinho, liberte-se da multidão que não crê. Você precisa se libertar das atitudes de descrença, comportamentos de descrença, declarações de descrença. você deve começar a acreditar na palavra de Deus. Se você quiser ser vitorioso no confronto com Satanás em sua vida, filho de Deus, em que aspecto da sua vida você está em confronto com Satanás? Você tem certeza de que é com Satanás que você está em confronto? Ou será que é falta de disciplina? Ou falta de obediência? Ou falta de dedicação genuína e compromissos? Sua raiva, sua imoralidade que trouxeram Satanás para a sua vida? Você precisa ter clareza sobre isso. Você precisa pensar profundamente sobre isso. porque hoje muitos que deveriam reformar seu caráter e mudar sua atitude em relação à vida estão ocupados apontando dedos acusadores para os outros. Repreendendo e amarrando Satanás lutando a batalha de forma errada. A batalha errada. Que grande engano. Que grande erro. Você precisa esclarecer isso. Se você está em confronto com Satanás ou está em confronto com alguma outra coisa por exemplo a falta de obediência a falta de disciplina sua imoralidade sua raiva tudo isso trouxe Satanás para a sua vida. Profeta Tipe Joshua na sua abençoada memória disse a maioria dos nossos problemas são o que? Problemas da língua. Você tem certeza que esse não é o seu caso? o seu caso é um problema de língua ou é um problema de pensamento? Você é sempre negativo. Você nunca consegue capturar seu pensamento para a glória de Deus. Você sempre está tendo autoculpa e condenação. Seu próprio problema é de pensamento? Será que é uma resposta inadequada? Você sempre responde as questões negativamente? Você não sabe como lidar com a tensão e a pressão em nenhum aspecto da sua vida. Seu casamento termina hoje por causa da sua resposta. O trabalho que você deveria estar fazendo você não está fazendo por causa da sua resposta. Será um problema com ignorância ou arrogância? Um problema de caráter? Ou quem sabe um problema de atitude? Você precisa identificar o que é e corrigir seu caminho. Você precisa de uma reforma profunda no seu coração e na sua vida. Você se conhece. Você precisa saber mais quais aspectos do seu coração você precisa reformar. E qual aspecto da sua vida você precisa reformar? Pare de perder tempo. Aceite a correção. A correção faz o futuro que você pede para si mesmo ser possível e o futuro que Deus pede para você ser possível. Aceite a correção. Reforme seu caráter e tente novamente. E essa será a nossa mensagem de hoje. Diga ao seu vizinho, reforme seu caráter e tente novamente. Veja, não deixe sua experiência negativa ou os efeitos do seu caráter acabarem com você. Mude o seu caráter. Altere seus caminhos. na vida, o que obtemos não parece concordar com o que esperamos obter. nem sempre temos da maneira que esperamos. Na vida, o que obtemos não concorda com o que esperamos obter. Tal foi a experiência de muitos na Bíblia, nos ensinando como aprender e como entender a causa divina e a provisão de Deus. Um bom exemplo é Pedro, à beira do rio. Venha comigo para o livro de Lucas, capítulo 5. E tira um tempo para ler do versículo 1 ao 11. Mas agora vamos ler do 4 ao 5. Quando ele parou de falar, ele disse a Simão, lançai-vos ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu e disse a ele, Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. No entanto, em sua palavra, lançarei a rede. Pedro tentou novamente e hoje estamos falando sobre o apóstolo. Como muitos de nós, discutiremos nosso caso com Deus, como muitos antes fizeram, Deus disse a Moisés, venha, eu tenho uma tarefa para você. Ele disse, Deus, eu não posso fazer isso porque eu não consigo falar bem. Pedro também apresentou sua queixa diante de Jesus. Mas a diferença é a atitude no momento. E ele disse, porque você disse, tentarei novamente. e quando ele tentou, algo extraordinariamente significativo aconteceu em sua vida. Pedro, um pescador, se separou esperando pegar peixes. Mas ele teve um encontro com Deus que o transformou em um pescador de homens. Isso não fazia parte do seu plano inicial. E sua pretensão não era essa. Não. nossa experiência na vida tanto pública quanto privada nem sempre concorda com a nossa pretensão e perspectiva de vida. Muitos que disseram um dia que queriam ser médicos, quer ser um advogado ou isso ou aquilo, muitos se tornaram que disseram que seriam sem ter nada. Outros pegaram atalhos para ter certeza que estariam na posição que desejavam e de fato conseguiram. Mas eles não podem prestar contas quanto a isso. Quando você pega um atalho, sim, você vai conseguir essas coisas, dinheiro, posição, mas há coisas que você não pode fazer que o dinheiro não é o suficiente. Você precisa de algo que tornará o dinheiro insuficiente porque a vida não é sobre dinheiro. o esforço de Pedro e seu plano para pegar peixes falhou. Mas Deus revelou o seu plano e seu propósito para a sua vida. Uma nova vida, um novo dever, um novo modo de vida foi apresentado a Pedro sua localização mudou imediatamente. Será que você é como Pedro? Seu plano, seus esforços falharam e agora você está frustrado. Você está bravo, está amargo. como cristão, o que você está passando pode ser um daqueles eventos que Deus usará para revelar o propósito dele em sua vida. Então, não desista. Continue pressionando. Era verdade que Pedro não conseguiu pegar peixes inicialmente para o propósito de Deus. O plano de Deus para a vida dele foi revelado através disso. Quando você muda sua atitude e tenta novamente, o propósito e o plano de Deus para a sua vida são desdobrados. O propósito e o plano de Deus para a sua vida serão desdobrados. e você começa a viver a vida que Deus quer que você viva. Pedro também fez algo que precisamos aprender com isso. Ele tomou a palavra de Deus com fé simples e deu a ela a melhor interpretação. Ele foi totalmente persuadido pela palavra de Jesus e disse, porque você disse então eu vou lançar a rede. Quando foi a última vez que você disse Deus por causa da sua promessa para mim em sua palavra eu vou te obedecer eu vou te seguir. Quando foi? Pedro era um pescador ele poderia ter discutido com Jesus falando nós trabalhamos a noite toda e não conseguimos nada. Então do que você está falando? O que devemos fazer novamente? Que instrução específica foi dada a Pedro? Lance novamente ao mar. Lance sua rede do lado direito. Quantas vezes você recebeu instruções de Deus e você obedeceu? é por isso que você precisa começar a pensar e antes de começar a pensar você já está em confronto com Satanás o que também te leva a estar em confronto com sua atitude e seu caráter em relação à vida. Mude e tente novamente. Seu casamento mude sua atitude em relação a ele e tente novamente. Vai funcionar. Essa posição que você quer estar reforme o seu caráter e tente novamente. Deus vai te levar lá. A paz que você deseja reforme sua atitude e caráter e tente novamente. E a paz de Deus será o resultado. Muitos de nós fazemos planos que dizemos que são a prova de erros. Mas o tempo e as chances expõem o erro em nossos planos. Tempo e chances expõem a fraqueza de nossos planos. Aqueles planos do ano passado que você tinha, você está atualizando eles agora? Muitos se propuseram a ser médicos. Hoje eles têm um diploma, mas quando você pergunta a eles, eles são grandes empresários e não médicos. Muitos que se propuseram a dizer ah, eu quero ser um advogado e fazem tudo. Pergunte a eles hoje, eles vão te dizer que são um guru da tecnologia. A saída é você reformar o seu caráter. Mas você não saberá o que reformar se não souber o que identificar. E a única coisa que pode te ajudar a identificar é a palavra de Deus. Você deve começar a se espelhar na palavra. Ela pode lhe dizer o seu verdadeiro estado. o tempo é essencial. Amanhã pode ser tarde demais. Pare de perder tempo com coisas que não têm valor duradouro. Porque essas coisas com as quais você está tão preocupado não passarão dos sete palmos. Essas coisas em que você falha para reformar sua atitude e reformar seu caráter por causa disso, você quer estar nessa posição, você quer o dinheiro, você quer pessoas, quer que elas te respeitem, quer que te honrem. Sim, elas vão. Mas isso vai te levar ao reino de Deus, ao céu, porque o destino final de todos que creem em Jesus é o céu. O céu é o nosso lar. Pedro tem que pensar bem como cristão para aceitar o que Jesus disse. E quando ele fez o que Jesus disse, ele alcançou um grande resultado. Hoje, se Pedro se permitiu ser dominado pela dor de não conseguir pegar um peixe, não teríamos um apóstolo Pedro hoje. teríamos um apóstolo definitivamente, mas não seria Pedro. Ele agiu bem como um cristão. Vamos avançar. Quando você lê o versículo 5, Simão Pedro respondeu e disse a ele, Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. No entanto, em sua palavra, lançarei a rede. E quando eles fizeram isso, eles pegaram um grande número de peixes e suas redes estavam se rompendo. Então, eles sinalizaram para seus parceiros em outros barcos para virem e ajudá-los. e eles vieram e se encheram ambos os barcos. Então, eles começaram a afundar. Quando Pedro viu isso, ele caiu de joelhos aos pés de Jesus e disse, Afaste-se de mim, pois eu sou um homem pecador, ó Senhor. Pedro reconheceu sua posição como pecador e pede redenção a Deus. Quando foi a última vez que você fez isso? Você está ocupado discutindo e dando desculpas para o seu pecado. E o profeta Tibiócio dizia, de acordo com as escrituras, quando você dá desculpas para o seu pecado, seu pecado não será desculpado. Versículo 11. Então, quando eles trouxeram seus barcos para a terra, eles abandonaram tudo e o seguiram. Eles deixaram tudo e o seguiram. Seria de se esperar que, depois que Pedro conseguiu um bom dinheiro, ele diria a Jesus, Deus, eu irei até você mais tarde. Deixe-me terminar esse negócio aqui primeiro. Mas esse não foi o caso. A Bíblia disse que ele deixou tudo e seguiu Jesus. O ganho e a posição, o prazer e tudo que Pedro teria derivado do dinheiro, ele deixou e seguiu Jesus. Você está certo de que você está pronto para deixar todas essas bênçãos que Deus em sua misericórdia concedeu dando a você para segui-lo e não as bênçãos que ditarão a direção da sua vida? Se Pedro seguiu Jesus, você também deveria. Diga ao seu vizinho, se Pedro seguiu Jesus, você também deveria. Sim, seguir Jesus. vou deixar vocês com essas duas escrituras, porque essa mensagem está desafiando você a olhar para dentro de si mesmo. Todas as bênçãos estão disponíveis, porque Jesus morreu na cruz do Calvário para te fornecer. Mas para que você seja capaz de tomar posse dessas coisas, você precisa começar a reformar o seu caráter, corrigir os seus caminhos, se arrepender e voltar-se para Deus. E o tempo do refrigério virá na presença de Deus. Venha comigo no livro de 1 Pedro, capítulo 2, verso 1. Portanto, deixe de lado toda malícia, todo engano, hipocrisia, inveja e toda maledicência. Louvado seja o Senhor. Você notou o que a Bíblia está dizendo? Isso significa que você tem a responsabilidade para se estabelecer e fazer as pazes em sua vida. Porque você não pode contar com o amanhã. Só o presente é seu. O amanhã pertence a Deus. Pode ser tarde demais amanhã. É por isso que você precisa corrigir o seu caminho agora. Eu vou ler novamente. Portanto, deixe de lado. Este é o seu dever. seu pai, sua mãe, seu irmão, não farão isso por você. Como o profeta Tibio Joshua dizia, Deus não virá do céu para fazer por você o que você deve fazer sozinho. Deixe de lado. Lide com essas questões. Elas são questões do coração e da vida. Ninguém realmente conhece você. Você se conhece. Então, lide com isso. Diga ao seu vizinho, lide com isso. Portanto, deixe de lado toda malícia. Isso é com você. Todo engano. Isso é com você. Toda hipocrisia. Isso é com você. E toda inveja e maledicência. Reforme o seu caráter. tente novamente e sua vida nunca mais será a mesma. Se você for para Hebreus, capítulo 12, também está dizendo algo que você precisa notar. Porque muitos de nós vamos somente à casa de Deus sem Deus em mente. Imagine, você vem à casa de Deus sem ter Deus em mente. Então, o que você tem em mente? Porque se você tem Deus em mente, o que estará em primeiro lugar no seu coração é corrigir aquelas coisas que estão distantes do caminho do Senhor. Pensamentos negativos, falas negativas, atos que são contrários à palavra de Deus. Hebreus, capítulo 12. Leremos do versículo 1. portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Você tem uma corrida para correr em direção a Deus. Deus está chamando você hoje para vir e ser salvo. Você está em um cativeiro? Jesus está te chamando hoje para que você possa ser livre. Depois, tire um tempo para ler o versículo 10. E você verá todas as bênçãos que Deus, Todo-Poderoso, prometeu a você. Povo de Deus, se a situação que você enfrenta hoje parece ser contrária à sua expectativa, não desista. Deus sempre usa nossa situação negativa para promover a causa dele. O melhor sempre está por vir. Então, povo de Deus, eu oro para que Deus Todo-Poderoso em sua misericórdia lhe conceda um coração capaz de ouvir e a habilidade de fazer o que a Bíblia diz em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Deus amém! 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 Amém!